Saudações futuros doutores, futuras doutoras, queridos alunos aqui do Explique Direito. Estamos começando aqui a nossa primeira aula aí tratando da nossa matéria de Direito Penal, tá? E estas aulas aqui estão focadas para AOAB, para você que vai prestar o exame da ordem, essas aulas estão todas alinhadas para te ajudar a ser aprovado aí, seja na primeira fase, seja na segunda fase. Tudo bem? Antes de iniciar, vou pedir para você deixar o seu joinha aqui no canal, não esquece também de se inscrever aqui, tá? Já se inscreve aqui abaixo e continue acompanhando aqui a nossa playlist de aulas que eu vou deixar disponível aqui para vocês, certo? Então vamos aqui para o slide de aula, vamos começar aí, estou dando as boas-vindas para vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas às nossas aulas de Direito Penal para AOAB, certo? Então, já foi especificado que aqui a gente está voltando as aulas aí para pessoas que vai prestar o exame da ordem, então a gente sabe que vai ter um caráter mais defensivo do que acusatório, tá bom? Então vamos lá. A gente inicia a nossa matéria penal com a teoria geral da norma penal, certo? Para vocês que for iniciar na doutrina, vocês vão ler a história do direito penal, né? As teorias que surgiram na Alemanha, enfim, aqui a gente não vai abordar toda essa fase inicial, certo? Aqui a gente vai ter um conteúdo um pouco mais técnico, um pouco mais direto ao ponto para fazer você aprender de modo rápido o direito penal, tá bom? Para que você consiga aí fazer a sua prova da AOAB. Vamos lá. A gente inicia aí com o tópico de número 1, tá? O tópico dos princípios. Então, para manter uma organização no seu caderno, já pode iniciar aí número 1, princípios. E aqui dentro dos princípios, nós temos o seguinte, nós temos que os princípios do direito penal, eles podem estar explícitos, ou seja, positivados no ordenamento jurídico, são aqueles princípios que estão descritos na própria lei, que você tem ali expressamente a previsão do princípio, tá? Ou os princípios podem ser implícitos, ou seja, quando esses princípios derivam daqueles expressamente previstos e que decorrem de interpretação sistemática de determinados dispositivos. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, eu trouxe aqui para vocês dois exemplos, tá? Então, ó, os explícitos, nós já aprendemos que são os positivados no ordenamento jurídico. Um exemplo ótimo aí é o princípio do contraditório e ampla defesa, previsto lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Esse princípio, pode ver, se você for lá na Constituição e ler esse inciso que eu acabei de demonstrar, você vai perceber que ali diz que a todos é assegurado o direito do contraditório e ampla defesa, tá bom? Então, perceba que está explicitamente, ou seja, está expresso na própria norma constitucional. E aí a gente tem também os implícitos, que eu acabei de te dizer. Os implícitos, eles derivam dos princípios explícitos e decorrem da interpretação sistemática de determinados dispositivos. Um exemplo é o princípio do duplo grau de jurisdição. Não existe um artigo de lei nem na Constituição dizendo que existe o princípio do duplo grau de jurisdição. Só que através de uma interpretação do Código de Processo Penal e também da Constituição Federal, nós sabemos que temos o direito de uma reanálise, ou seja, de uma reapreciação de uma sentença judicial de primeiro grau. Isso faz com que surja o princípio, de modo implícito, o princípio do duplo grau de jurisdição, que serve para que você remeta uma sentença judicial para reanálise pelo Tribunal de Justiça. Então nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição, que ele está implícito, ele não existe expressamente na lei, mas através de uma interpretação dos dispositivos do Código de Processo Penal, do Código Penal e também da Constituição Federal, você percebe que surge aí esse princípio do duplo grau de jurisdição. Tá bom? Agora aqui é importante a gente tratar da diferença entre lei e princípios. Isso aqui serve para você já começar a assimilar aí, para você começar a entender um pouco mais da matéria penal. Tá bom? Isso aqui vai te ajudar a você não ficar muito perdido no momento de estudar essa matéria. Então vamos lá, ó. Quando houver um conflito entre leis, apenas uma delas é que vai prevalecer. Certo? Afastando-se as outras que não se enquadra naquele caso. Então vamos lá. Eu deixei um exemplo aqui atrás para você, aqui abaixo para você, que é o seguinte, ó. Uma mulher que mata uma criança recém-nascida. De modo geral, a gente vai aplicar o 121 do Código Penal. Aqui está descrito o quê? Matar alguém. Isso de modo geral. Porém, olha só, porém, se no curso de uma investigação criminal, tá? O delegado apurar que essa mulher era a mãe desse recém-nascido, que ela matou, e ela matou esse recém-nascido em estado porperal, né? Que é aquele estado em que a mãe fica após o parto da criança. Vai ser aplicado, de acordo com o princípio da especialidade, o artigo 123 do Código Penal, e não o 121. E o 123, ele trata aí desse crime, tá? Que a mãe comete quando ela está em estado porperal. Então, perceba que não vai ser aplicado a regra geral. Vai ser aplicado a lei específica, através do princípio da especialidade. Então, perceba que vai haver um conflito entre leis, só que pelo princípio da especialidade, uma lei vai prevalecer. Então, vai ver o caso concreto e vai ver qual que se enquadra melhor aí nesse caso, e qual lei será melhor adaptada para resolver aí esse problema, tá? Esse delito. Então, olha só. Não será essa a solução adotada quando houver conflito entre princípios. Então, perceba, essa é a diferença entre leis e princípios. Quando houver conflito entre leis, uma lei vai prevalecer e as demais vão ser descartadas. Quando houver conflito entre princípios, nós não descartamos princípios, tá? Os princípios devem ser mantidos. Mas como será que a gente vai resolver esse problema? Olha só. Havendo um conflito entre princípios, será adotado o sobreprincípio constitucional da proporcionalidade, também conhecido como princípio da ponderação de valores. Pois os princípios devem coexistir. E será analisado qual princípio terá mais eficácia ao caso. Então, perceba, a gente tem conflito entre dois princípios. Na prática, vai ser analisado qual desses dois se aplica melhor ao caso. Então, quem que vai decidir isso? Óbvio, você como advogado, você vai brigar por aquele princípio que vai se adequar melhor ao seu cliente, que vai defender o seu cliente. O promotor de justiça, com certeza, vai vir na contramão, vai dizer que o outro princípio é que se enquadra mais ao caso. E quem vai decidir qual o melhor princípio será aplicado vai ser o próprio magistrado, o próprio juiz. Tá bom? Mas, continuando aqui a leitura, você vai perceber o seguinte, ó. E será analisado qual princípio terá mais eficácia ao caso, aplicando-os em conjunto na medida de suas compatibilidades. Então, vai ver qual o melhor se aplica, mas isso não significa que o juiz vai descartar outro princípio. Não existe prevalência de um princípio entre o outro. Princípios são princípios. Então, o juiz vai aplicar, obviamente, o que se enquadra melhor ao caso, mas não vai descartar a aplicação do outro. Então, provavelmente, vai descartar algumas possibilidades dele, mas não vai deixar de aplicá-lo ao caso. Tá bom? Logo, não há revogação dos princípios, e eles coexistem. Perceba, então, que os princípios, eles coexistem. Eles não serão descartados. Então, esse é o primeiro ponto para você começar a entender aí a matéria do direito penal. Continuando, nós vamos tratar aí dos princípios gerais do direito penal. Então, a gente já começa a tratar agora dos princípios gerais. Os princípios gerais do direito penal, eles são princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. Então, perceba, o direito penal, ele tem uma missão fundamental. Nosso código penal, ele tem uma missão, certo? Então, esses princípios estão inteiramente ligados a essa missão do direito penal, certo? Então, vamos começar aí com o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Olha só o que diz esse princípio. A noção do bem jurídico pressupõe a relevância para a sociedade de determinado ente material ou imaterial que deve encontrar respaldo nos valores que emanam da Constituição e nos princípios do Estado Democrático de Direito. Olha só que conceito de extrema importância, tá bom? Então, o direito penal, ele está para proteger aí esses bens jurídicos, certo? E quem vai definir os bens jurídicos material e imaterial somos nós, os cidadãos. A gente está num Estado Democrático de Direito, certo? Então, se nós começar a olhar para determinada conduta e acreditar que isso é um crime isso provavelmente vai se tornar um crime, tá? De acordo com as leis que o nosso Legislativo vai criar porque nós estamos num Estado Democrático de Direito. E lembrando que nossa sociedade é uma sociedade dinâmica, certo? O que é crime há tempos atrás pode ser que hoje não seja mais um crime, correto? Então, olha só, a sociedade é dinâmica e no decorrer do tempo os princípios deixam de ser importantes e dão lugar a outros. Então, não só as leis como também os próprios princípios eles são dinâmicos, eles mudam com o tempo. Tudo que passa a não ter mais valor para a sociedade a não ter mais importância, né? Como um crime, obviamente deixará de ser crime. Olha só um exemplo aí, o antigo crime de adultério. Antigamente, adultério era crime. Antigamente, o cara ser corno era crime, né? Trair a mulher, a esposa trair o marido, o marido trair a esposa era um crime passível de prisão. Olha só, o antigo crime de adultério que não tem mais força penal punitiva de privar a liberdade do adultério. Então, hoje em dia, o crime de adultério não tem mais essa relevância de tempos atrás. Hoje em dia, a gente sabe que ser corno virou algo normal no Brasil, né? Então, assim, se fosse prender todo mundo por conta de chifre a gente não tinha presídio aí para caber tanta gente chifruda aí aliás, tanto adultério que põe ganhar nos maridos e nas mulheres. Então, perceba a sociedade mudou começou a olhar para o adultério como um tipo de conduta que não é tão grave a ponto de ser um crime a ponto de ensejar em uma prisão. O adultério ele é algo moral hoje em dia? Claro que não mas a sociedade percebeu que responsabilizar o adultério de modo criminal é algo além é algo desproporcional à conduta praticada. Certo? Então, perceba aí que a sociedade alterou o conceito e mudou aí a perspectiva de enxergar esse tipo de conduta. Continuando a gente tem o princípio da intervenção mínima. Certo? Esse princípio é de extrema importância aí para vocês que vão advogar. Olha só o que diz esse princípio. O direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário quando estritamente necessário de modo que a sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle. Ou seja, a gente tem aqui o caráter subsidiário do direito penal. Quais são as demais esferas de controle? Direito civil direito tributário direito do trabalho que é mais aí? Enfim, as demais matérias que a gente tem no direito. Então, quando essas matérias não têm mais a capacidade de frear o ser humano de cometer o ato infracional aí sim a gente vem para o caráter subsidiário do direito penal e traz ele. Falou, peraí, já que você não está obedecendo o direito civil já que você não está obedecendo o direito tributário ou o direito trabalhista então a gente vai aplicar uma sanção penal. Então, é aqui que a gente encontra a subsidiariedade do direito penal dentro aqui do nosso princípio da intervenção mínima. Continuando a leitura, observados somente os casos de relevante lesão ou ainda os casos de relevante perigo de lesão ao bem juridicamente tutelado. perceba que a gente tem aqui o caráter fragmentário do direito penal porque a gente vai verificar os casos em que existe uma relevante lesão ao bem jurídico tutelado certo? Ou casos de relevante perigo não é qualquer tipo de de conduta que já vai ser o direito penal é a lei que vai responsabilizar esse infrator não deve ter uma relevante algo que seja grave uma certa conduta grave aos olhos da sociedade tudo bem? E aqui abaixo ficou o conceitinho do crime de adultério sem querer certo? Então aqui a gente vai encerrar essa aula essa primeira aula e depois a gente vai continuar porque a gente tem mais princípios para analisar aqui no nosso ramo do direito penal certo? Então fica aí com esses dois princípios com essa parte introdutória tá? Explicando aí a teoria do direito penal e na próxima aula a gente continua a teoria do direito penal e na próxima aula a teoria do direito penal